Quando o assunto é injeção eletrônica, não dá pra ir em qualquer oficina. O lugar certo é Moacir Motos. Lá você vai encontrar serviço completo em injeção eletrônica. Uma grande variedade em peças e acessórios, mecânica multimarcas e mecânica autorizada 50 cilindradas. Acima de 600 reais, dividimos em até 10 vezes. Atendemos de segunda a sexta, das 7 às 21 horas. E aos sábados, das 7 às 18 horas. Moacir Motos, Avenida Tancredo Neves, 1741, no centro de Pedralva. Fone 9 99 52 45 77. Moacir Motos.